Bom dia, programa Dudu Alegria, aqui juntinho de vocês. Bom dia, minhas amadas, meus amados, aqui do estúdio Dudu Alegria, trazendo com vocês essa obra de arte aí de meu amigo René Sampaio. Grande pintor, grande artista, analisa, reflete sobre suas obras. René Sampaio é um artista que irá revolucionar a geração. Quem adquirir uma obra de sua autoria terá grandes obras dentro de sua residência. René Sampaio, muito obrigado por tudo. Ali temos uma outra obra de René Sampaio. Estou aqui no estúdio Dudu Alegria gravando tudo isso para vocês. Muito obrigado e tenha um bom dia. Programa Dudu Alegria.